Ele não é castrado, ela não é castrada. Aí ela me falou que quando eles atingirem a paz de procriação, que não é meu intuito, não quero procriar eles, em nenhum momento eu quero que eles procriem, mas também não pretendo castrar, nem pretendo castrar eles, eu quero deixar eles do jeito que eles estão, não quero fazer castração, eu quero que eles sejam o que eles são. Bom, que a primeira cruza, o primeiro cio dela é pra evitar que haja cruza, só a partir do segundo cio em diante. E eles falaram também que Rottweiler, quando eles cruzam, eles dão uma linhada muito, muito, muito grande. É, acabou que eu nem mostrei. Pode ficar de mimimi, de brá, 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 não cometi crime nenhum, a maior prova que eu não cometi crime nenhum é que eu estou em liberdade até agora, não está rolando processo nenhum contra a minha pessoa, e com relação ao que o Nego está falando, que é proibido o brusão ter animais, nenhum juiz decretou isso, tá? E vocês estão idolatrando, a mesma galera que está me criticando está idolatrando um assassino de animais. Isso que eu queria entender, que é, pra mim, aos meus olhos, é uma puta hipocrisia. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.